Porquê que a ferida vem um problema? Ok, vamos começar por aqui o meu dia. Saltamos e contamos o meu dia. Depois disso, salta. Ok, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Ok. Agora vamos aqui e pegamos por trás. Faço aqui o meu. Ok, ótimo, sim senhora. Esta parte aqui está livre. Vamos até à próxima parte. Nossa, nós estamos numa posição bastante boa. Apesar de fazer um pouco mais simples. Ao mesmo tempo não estamos. Estou a ver essas coisas. Ok, agora vamos aqui e baixando assim. Aliás, vamos limpar a ser um pouco de baixo e assim um pouco de baixo. Depois preocupamos por uma parte de cima. Mas não quero estar aqui. Não vou limpar a ser. Não vou limpar a ser. E aí, seguíta tudo limite. Ótimo. Ótimo, saiu nenhuma. E agora, vamos botar aqui o fio mesmo, ah peraí, não tem nada que sair do fio mesmo, ah peraí, não tem nada que sair do fio, ah peraí, não tem nada que sair do fio mesmo, ah peraí, quero soltar até o outro lado então, não, não, oh que sorte, eu vou soltar para o meu, para a minha perdição, ah peraí, oh que sorte, ok, não é zero, não é isso também, oh fio mesmo, eu vou soltar, 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 eu vou soltar um bocadinho, ah peraí, eu vou soltar um bocadinho, preciso arriscar mais um bocadinho, não quero arriscar mais, não quero, não quero, ok, feito, bate, estamos destruindo toda esta parte de baixo, batemos tudo o que a ver aqui, passamos na hora não, sempre vai ali um, ok, ótimo, está ali uma poção, está ali uma poção, está ali uma poção, quero a poção, quero a poção, mandaste para baixo, mandaste para baixo, mandaste para baixo, mandaste para baixo, opção, ótimo, agora temos 4 de vida, podemos sempre conseguir sobreviver um ataque básico, mas temos 4 de vida, ok, oh, ah, peraí a experiência, este aqui é capaz de ser a melhor situação, yeah, estamos no distrito 14, distrito 14, tenho, não tenho nada, não tenho nada, não me interessa, sinceramente, não vai fazer alterações suficientes para mim, magia, mata aquilo, mata, yeah, ok, vamos ter de enfrentar-me por alguma maneira, eventualmente, então, eu não sei como ela se chama, é a aranha gigante, vocês percebem, ok, não, bem, toma, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, ótimo, um banzinho, anda sempre bom, uma aranha gigante parece, não é? não, ok, não dá, não dá, não dá, já agora, podem aproximar eles, ao mesmo tempo, e ir aí se pode comer, ou com mais medo, não sei, tem duas pessoas na parte, ou não, é isso, é isso, tínhamos mais duas pessoas destas, quantos destas jogadas forem precisam, basicamente, agora, por aqui, duas pessoas na parte, e por menos, duas, ótimo, nossa, 15 de vida, há quanto tempo já não tinha 15 de vida, amaseado, amaseado, ok, eu sei o que é que eu encontrei, porque eu já já estou muito longe, por isso, vamos simplesmente seguir em frente, ou será que vamos? não, 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 olha lá, é, é por trás ainda não, ok, vamos lá aqui, 1, 2, 3, 1, 2, e está feito, ok, ótimo, ela podia ter saltado, não, não, porque seria mesmo, bem chato, mas, não o fez, é isso, não interessa, hum, 2, ótimo, Ok, vamos aqui Vamos aqui Então, fizemos isto Não é isto, era isto Vamos aqui e fazemos isto Não é isto, filho da mãe Vamos lá, vamos para baixo Vamos isto Ok, feito Agora vem o cara O que? Basicamente, um bicho de bicho matou o meu amigo Porque foi o Gabriel Ai, bicho Ah, bem, mais uma mãe Ah, repetei por tantos meus ovos São só ovos, não há problema Estão mortos Ok, 8 mil 25? Ah, está bem Ah, está bem Sem incomodar Estamos Estão muito empoward É isso que me importa Mas consegui ter full armor de diamante O que já não acontece há algum tempo Se não me lembra Mas posso até enganar Isto é provável que isto é de diamante Oh, vamos conseguir ter muita vida Ok Bem, vamos para aqui Porque aqui podemos ter uma crossbow laser que está ligada à nossa magia Por isso Por isso Yeah É uma crossbow laser que está ligada à nossa magia É o que eu tenho que literally Vamos ver coisas Vamos comprar aquela poção grande Vamos fazer poções grandes E vamos tomar tudo E vamos tentar sobreviver a este hellhole Que nos vamos meter Ok, vendemos isto, não precisamos isto para nada Mas precisamos de comer 1, 2, 3 Ok, comida feita Vendemos Sem dúvida nenhuma que vendemos O que é que vendemos? Vendemos isto, não precisamos de isto para nada Também não precisamos de isto para nada Também não precisamos de nada Não precisamos de isto para nada Vamos tomar daqui um bocado Agora mesmo 1, 2, 3, 4 20 vida, muito bem Agora vamos aqui Fazemos isto E fazemos também Isto Isto Ok, agora vamos fazer uns Ah, não, 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 isto é uma estupidez minha Bem, também não vou utilizar Ah, não, não sou-se Ah, mas artes Não me agraça Vamos isto aqui Pomos 1, 2, 3 E 1, 2, 3 Full armor Em diamante Ok, agora estamos totalmente prontos Acho Podemos exceder em um bloco grego, conta conosco, conta mais se encontramos ou não a bela da crosswalk, de lasers, mas isso não teve a connosco para ver. Porto, vamos ver... ... antes de escrever esvazio, então eu vou pegar e fazer este lugar, não vou pegar nenhum outro, aqui é simples, vamos só pegar! Bota-se, alto, 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 alto! Uh, ok! O que é que você vai jogar? Eu quero muito quem é que você vai jogar o controle basicamente das crossbows. Eu quero uma crossbow. O que eu quero dizer com isto tudo. Este nível é porque eu quero uma crossbow. E não tenho medo de me dizer. Porque uma crossbowblazer é assim. Como vocês puderam testemunhar no último vídeo que nós ganhámos. Deve ter sido. Dá para aí uns quantos vídeos atrás. Dá para aí dois vídeos atrás. Ou não. Dá para aí. Semana passada. Semana passada. Ok. Vamos mandar o Vilo Poison para a rua. Vamos saltar. Ok. Agora que saltámos. Vamos lá de baixo. É aquele gajo. É aquele gajo que tem crossbow. Conheço aquele gajo. Eu já o vi. Não, 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 não. Quem vai ganhar? Este nível é mais de luta. Sou eu. Vou dar 73 de dano. Porque cada golpe que se deu. E se eu for mais de cima de cofre da cofre. Ah, tenho 9 meses de cofre. Agora não. Agora já não. Ok. Nada que me interesse. Mas está ali um cofre. Outro cofre aliás. Nada que me interesse também. Ok. Ok. Isto aqui deve estar tudo limpo. Não é? Porque eu estive a disparar em todas as direções. Que coincidivelmente é só uma. Mas todas as direções mesmo. Ok. Está ali uma espada laser. O que é o meu cérebro. Mas não é o que eu quero. Que a próxima laser. O que é o meu cérebro. O que é que se passa assim por exemplo? O jogo está cofrejado muito bem. Então é assim que o jogo desespera. Oh. Tem que botar de jogar um cara. Tem que tomar um cara desesperado. Ah sim, sim. Tem que estar sem mim. Não sei o que é que estava a acontecer com ele agora. Tem que estar sem mim as vezes. Assim que tenho as vezes não tem que ficar. Agora custei novamente para filmar com eles. Vai chegar. Ah sim, sim. Vamos voltar aqui outra vez. Porquê? Porque eu sou doido e porque quero conseguir fazer alguma coisa decente. E porque quero morrer. Quero a minha bela da... Quero a bela da... Crossbow! Ok, ótimo, genial. O que é que nós vamos vender? Palavras de curro. Palavras de curro. Saber que nós costumamos, não. Apesar de ter mais de... Não, não lhe dá. Nós temos um máximo de 72. Parece que eu não tenho um máximo de 72. Nem perto disso, vamos pensar. E se temos um máximo de 76 de magia, exatamente por causa disso. Bom, aliás, isso reflete-se também num nível, aliás, num dano de 76, num 78 eu sou. Porque cada vez que te esperamos, o nosso belo, o nosso belo... Desenvolve o que eu faço. Agora, vamos lá. Eu preciso de barco. Chegamos a certa altura e que eu preciso de barco. Acabamos isso há muito tempo. Agora, vamos lá. Não. Não, 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 não! Oh, vá lá! Sempre que estou perto, sempre que estou perto, sempre que estou perto, sempre que estou perto, oh meu Deus! Ah, vá lá! Espero que tenha gostado, se gostar do vídeo, se inscrever para compartilhar o comentário Estes vídeos todos, muito obrigado por tudo, até a próxima que ganhamos Jóvelos! Até a próxima!